Fala galera, o que que é falar do FS? Então esse é mais um vídeo Vamos lá, hoje vamos gravar um vídeo de Rainbow aqui Uma ranked Tamo aí com o Enzo Fala aí Enzo Fala aí galera Tamo aí com o Gaimber também Fala aí Gaimber Gente, os dois tem canal, tá? Se vocês quiserem seguir É o nick deles, ó Eu vou apertar o triângulo aqui, vocês vão ver, ó É o nick igualzinho, só que do Enzo tem espaço Enzo, espaço, game, espaço, boss E o Gaimber é tudo junto ali Só que tira o melhor, só o Gaimber Vamos lá ver se nós achamos uma ranked rapidinho aqui Ou se vai demorar Ó gente, faz tempo que eu não gravo Então eu comprei mais agentes, ó Eu comprei o Bucky, comprei Frost, Valkyrie, Echo, Alibi Faz bastante tempo que eu não gravo Vamos lá Vamos ver se dá alguma coisa hoje Então gente, mas vocês aí se ali for inscrever no canal Quando vocês pesquisarem Provavelmente vai aparecer dois Daí você se inscreve no que é o O Cavaleiro Negro do Fortnite Ô gente, mas ó Também a gente tá com um insta lá do nosso time Da Wobby Entra no Instagram lá Pesquisa o Wobby Underline End Underline Forte Alguma coisa assim Vocês vão achar lá o insta Deixa eu falar aqui Ó É Então lá já vai ter os nossos insta também Se vocês quiserem seguir lá Lá a gente vai tá postando as vitórias Postando novidades do time Os torneios que a gente vai participar A gente tá pra participar de um jogo De um campeonato de rainbow aí Daqui umas duas, três semanas Se a gente for participar A gente vai fazer live do campeonato A gente vai vendo aqui Vocês já viram que tá difícil deixar uma partidinha aqui Mas vai achar Daqui a pouco eu acho Só confiar Se quiserem seguir meu Facebook também É Andrei Saque Tudo É Andrei Saque É S A do S H I Quiserem seguir aí também o Facebook Lá eu vou tá postando umas novidades De Forte De Ringo É Hoje tá difícil deixar uma partida né gente O vídeo vai ficar até mais longo Por causa que não acha partida A gente vai ficar Cinco minutos de partida E trinta pra achar Mas não é mais Esperança é a última que morre Olha gente Como vocês podem ver A gente tá cobrindo quatro Aqui eu e o Enzo Mas quem carrega o Gaimber É eu e o Enzo Só que eu quis saber Verdade Acho Banco gente Banco Garagem E você tá aí? Tô Tô Calma aí Pega o negócio aqui Pode mirar Gente, o Enzo não vai ficar falando pouco Por causa que ele é o pai dele que tá correndo Atrás dos trâmites e para não participar do campeonato Ele tem que ficar correndo atrás dos trâmites também Por isso Ah, e antes que vocês perguntem Mais dois amigos nossos que vão participar Do campeonato junto com a gente A gente grava um vídeo com eles depois Pra mostrar Pra mostrar a habilidade Nossa, não Ó, o Enzo tem O Enzo não, o Milt tem Inverno Sombrio E o Bendy tem Inverno Sombrio Vocês dizem, né? Tudo desumilde, ó Tudo com Inverno Sombrio Gente, não liga não Que a Inverno tem Demência, tá? Ó, também antes que vocês perguntam Por que eu não tava fazendo vídeo pro canal É que tipo, faz Tipo, eu tava um pouco imotivado Tudo Mas agora Tipo, o Gamer falou que voltou com o dele E o Enzo ia voltar com o dele também Daí eu falei, ah, tem que voltar com o meu também E agora eu vou voltar, tá, gente? Vou tentar mandar dois vídeos por dia Dois ou um vídeo por dia Agora eu vou tentar mandar dois, gente Todo dia eu vou tentar mandar dois Um momento pra vocês Vamos lá Falta um reforço aqui, gente Ó, vocês falam entrar e plantar por aqui Dá gosto? Falta um reforço Ó, o Twitch aqui Aí eu peguei uma Twitch Vai vir outro drone Dá uma cuidado Olha, nossa Boa Mano, esses caras jogam bem, velho Os dois tem Inverno Sombrio, velho Um por último pra Twitch Um por último pra Twitch Morreram, boa Olha, mano Tem Blitz entrando E por cima também O Blitz vai entrar Tomou pra Twitch O Blitz tomou pra Twitch Enjo, mata ele lá, mata ele lá Ele tá deitado lá Ah, que raiva, Jão Aí Ah, não Lembra, volta pra garagem Volta pra garagem Eu vou tentar pegar o sapão Eu vou tentar dar um yokai na o sapão Marca o sapão aí de novo Caralho, eles não estão mais Tá os dois, ó, sapão É Ribana e Buck O Buck tá descendo a escada Gamer, vai descer aí, Gamer Ah, mano Claro que você falou Não tá bem O Buck subiu de novo Tenta descer Vai descer, eu acho Nossa, velho A Ribana tá lá em cima A Ribana tá lá em cima também A Ribana vem com outro sapão Nossa Não dá a cara aí, não dá a cara aí Que Ribana tá aí Deitei o outro com o Frost Vamos pro Frost É só o Buck É, não tô enferrujada tão assim no meu irmão não, gente Tô enferrujadinha, mas não tô tão enferrujada não Ah, meu Insta também é andreifelipe208, tá? Ah, se vocês quiserem seguir o Insta lá O meu é o Gerson 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 A partida é com nós Jogar Vocês nem tem contato pelo Insta Pelo Face A gente marca pra jogar Beleza Vamos lá dar uma brona aqui E sobre o campeonato Depois eu vou trazer um vídeo só de informações Do campeonato, tá? Vou trazer uma gameplay do fundo Ou eu mesmo falando do fundo E o campeonato Ó, a Mira tá deitada Se tiver Twitch, dá pra finalizar a Mira A Mira deitaram ela Ela tá caída Acho que parece que a corrava da Mira deitou ela, né? Mas sobre o campeonato é aquilo que eu falei mesmo A gente vai gravar Eu, pelo menos, vou fazer a live do campeonato Não sei se os dois vão fazer aí Mas eu vou fazer a live do campeonato Que a gente for participar A gente não for A gente não for Daí, mãe, cuidado com os pão Ai meu Deus, eu quero dois palinhos Ah, não é essa não, esquece Essa é só o Beco Essa é só o Beco Agrabundo, eu e o Ero Ai meu Deus, o moleque Ah, mano, que cara chato, velho Pensei que ele ia parar e foi de novo Ó, atrás do... Agora eu bota a terra A finca já tá lá dentro A finca e o... O ar tá clear E uma Mira no ar Só vai ter que tomar cuidado com a Mira aí do ar Você não avisou que o Jaeger tava aqui A finca pegou o Jaeger, hein? A finca e o Buck já tá lá dentro Já, já tão lá dentro mesmo Se ele quiser entrar, pode entrar Não tem ninguém aí dentro Entra e planta Aí, o cara tá plantando Não tem ninguém aí Ah, o Jaeger chegou A gente tá super puro, velho Que padrão, mano Boa, acabou, acabou O Buck vai matar Nossa Mano, esses dois caras jogam demais, velho Eles jogam muito mesmo Ó Mano, por isso, velho Cara, a Mira tem seus bons e ruins Boa, boa Escritório aqui Acho que eu vou uma de Valkyrie A música que tá com a vida Que nunca tá jogando de Valkyrie Valkyrie ou Faust? Não Caveira, caveira Onde caveira, gente? Ai, ai Vamos ver se eles têm mais Algum lugar sombrio Só amanhã De manhã Ó, não prometo Mas hoje Além desse vídeo aqui Vou tentar trazer um vídeo de forte Tá, gente? Além desse Vou tentar trazer mais um Não prometo Mas Alguém não traz Opa Vou esperar mais um pouquinho Vou deixar ver se eu ganhar o Fapec Se eu ganhar o Fapec Dá uma Vamos encerrar o vídeo Que cara É, desistiram, gente Não aguentaram a pressão Vamos ver se eu ganhar um Alfa Ganhei, gente Eu ganhei, galera Eu vou abrir o Fapec Aqui, ó Depois eu encerro o vídeo, gente Vamos ver se isso vai dar sorte pra mim O André vai vir um item branco E o meu vai vir um item azul Se vocês dar sorte pra mim Eu vou só abrir o Fapec Fazendo o vídeo, hein Vai, desistiram bugar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ver se o pessoal da live Dá sorte Do vídeo Ah, branco, gente Falei Sem papo muito Meu bem, vou rir Vamos ver o que vai vir um anjo Vai, hein Já abri Mulher de sombrio Vem, sombrio Vem, sombrio Eu vou chorar, galera Inverno sombrou pra frente Não Não Que que veio? Fala, amor Quero ser algo Inverno sombrou pra dor do Tatiana Nossa Tu queres que Que da pia Falou, galera Ó, deixem o like Deixem o seu comentário De que jogo você quer que eu traga E, ó Não se esqueça de seguir o canal do Enzo E seguir o canal do Gaember Fica com Deus E valeu